Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu já procurei na Bíblia, em vários lugares, esse versículo que encontrei. Não está na Bíblia, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu gostaria de contar hoje aqui o meu testemunho. Um pedaço do meu testemunho, tá bom? De como foi que eu entrei na igreja. Bom, para quem não me conhece, hoje eu sou o pastor Jeová Oliveira. Mas, no final de 2009, eu ainda era o cara do você-na-media.com, o criador do site, o que fazia festa, o que fazia muitas coisas aí pela cidade, né? Que realmente eu era bem destacado, tudo o que eu fazia. Mas vamos lá. Em 2009, eu conheci uma célula, uma célula da Igreja Restauração, que ficava lá na Rádio Roraima, com o meu amigo Barbosa Júnior. Através do Afonso Parentes, lá na Casa da Mídia, né? Esse lugar. Eu, Afonso Parentes, Bispo Júnior, Flávio Padre Cícero, Nil Teixeira, Mário César, enfim, uma série de figuras da mídia. Frequentava essa célula lá na Rádio Roraima. E ali nós começamos a ouvir a Palavra de Deus. E foi assim, muito bom. Eu fiquei admirado. Fiquei realmente impressionado com o que Deus tinha mudado a vida do Paulo Geovani. É, Paulo Geovani. Paulo Geovani contou um testemunho, assim, que eu fiquei impressionado, que eu nunca esqueci. Que ele estava no mundo das drogas. Um dia ele tentou tirar a própria vida. Ele estava num quarto, já drogado, com arma na mão. Quando ele decidiu botar na cabeça para tirar a sua própria vida, ele recebeu uma ligação de Barbosa Júnior. Nunca esqueci desse testemunho. E aquele cara que vivia na Sarjeta, que estava, assim, magro, feio, tudo mais. Agora eu comecei a ver aquele homem bonito. O cara mudou. Aceitou Jesus e mudou. Gente, Deus é bom para a pele, é bom para tudo. E eu fiquei curioso, sabe? Fiquei, assim, pensando, meu Deus, esse Deus pode transformar a vida dele. Então, ele pode transformar a minha. Mas, entenda, eu estava no auge de você na mídia. Eu estava fazendo muitas festas, estava ganhando muito dinheiro, estava tudo certo. Então, como diz a palavra, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas eu não estava sentindo dor nenhuma. Essa é a questão. O que que acontece? Frequentando essas reuniões, eu decidi fazer um pedido para Deus. Porque, um dia, o Barbosa Jr. falou para mim, assim, olha, faça que nem Gideão, faça um pedido para Deus. E aí, ele vai atender o seu pedido, para você ver que realmente ele está com você. E ali, eu falei para Deus, assim, Deus, se realmente o Senhor está comigo, então, eu vou fazer uma festa agora. Eram os 15 anos da Rabo de Vaga. Eu vou fazer essa festa aqui, e se sobrar dinheiro para me comprar um carro, aí eu vou aceitar Jesus. Beleza, fiz a festa, sobrou dinheiro para comprar um carro. E aí, comecei a andar por aí, para lá, para cá, e não aceitei Jesus. Um dia, quase que eu capotei o carro, quase que eu morri. E aí, eu voltei e falei o seguinte, ó, Gideão fez dois pedidos, então, eu vou fazer mais um. Eu disse, ó, então, me arranja uma mulher bem bonita, que me leve para a igreja. E aí, apareceu uma menina muito maravilhosa, que me levou para a igreja. E aí, realmente, assim, foi impressionante. Sabe, uma pessoa linda e maravilhosa, que me levou para a igreja. Aí, eu conheci a Viva em Cristo. Quando eu cheguei na Viva em Cristo, eu falei para ela, assim, olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estou aqui hoje só para conhecer essa igreja, tá bom? Depois nós vamos visitar aí a Bethesda, a igreja do Nazareno, não sei. Vamos para outras igrejas grandes, uns templos bonitos, né? Porque a restauração já era muito grande. Então, eu não queria ficar na igrejinha pequena, eu fui lá mais para agradar ela. Nessa noite, um pastor chegou lá e falou assim, olha, foi até onde eu estava e falou assim, se você está pensando que você veio aqui hoje só para visitar, que vai sair daqui e visitar outros lugares, você está muito enganado. Deus manda te dizer que a tua igreja vai ser essa daqui. E aí, eu fiquei, tive que ficar na Viva em Cristo. Eu acompanhei a Viva em Cristo, sabe, desde o crescimento do ministério, quando a gente começou a construir a igreja, a nossa sede, o nosso tempo sede, eu já estava lá. Quando o terreno ainda faltava capinar, quem ajudou a capinar foi meu amigo Tiaguinho, Tiago David, que foi uma das poucas pessoas que me acompanhou nesse ministério. E nós começamos do zero ali, sabe, hoje eu já estou há mais de 13 anos na presença do Senhor, sou pastor, cuido de uma igreja no bairro Pé da Pintada, sabe, e assim, louvo muito a Deus, porque eu não vim pela dor, eu vim pelo amor. Mas olha só uma coisa interessante, eu falei isso para minha mãe, e minha mãe falou assim para mim, meu filho, você disse que não veio pela dor, né, que veio pelo amor e tudo mais, mas deixa eu falar uma coisa para você. Já há mais de 15 anos eu oro para você, eu oro por você, para que Deus venha tocar no seu coração, para que você possa largar essas festas, essas coisas, e você venha seguir os caminhos do Senhor. E hoje você está na igreja por causa dessas orações. Olha que coisa maravilhosa. Então eu descobri que realmente a oração de um justo pode acontecer os efeitos. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das pessoas que estão hoje na igreja, que são frutos de oração, assim como eu. Mas eu quero dizer para você o seguinte, olha, nunca é tarde para você seguir a Deus. Porque Deus, Ele mudou a minha vida, cara, assim, nossa. O meu testemunho é muito grande. Sabe, isso aqui é só um pedacinho dele aqui, mas eu gostaria muito de uma hora poder contar isso tudo para vocês. Dizer que foi transformador, de verdade, verdadeiramente. Hoje, além de ser pastor, eu cuido de uma agência de publicidade chamada Espaço da Mídia, localizada aqui em Boa Vista mesmo, né? Sou publicitário, trabalho muito com marketing político eleitoral. E o meu maior prazer é poder levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão precisando e cuidar dessa igreja que nós estamos construindo lá no bairro Pedra Pintada, que ainda vai ser uma igreja cartão postal para aquele bairro. Pode ter certeza disso. Louva a Deus por hoje o Senhor ter me aceitado. E hoje estar fazendo a vontade dEle, ter me dado uma família maravilhosa. Sou pai de dois filhos, o JJ e o Breno. Sou casado com a Brenda. Então, assim, eu tenho uma família maravilhosa, abençoada. Tudo que Deus me deu, sabe? Então, sou muito grato a Deus por isso. Se você ainda tem alguma dúvida do que Deus pode fazer na tua vida, experimente fazer a vontade de Deus. E você vai viver, sabe? A perfeita e boa e agradável vontade dEle. Essa aí é a realidade. Fica com Deus. Depois eu conto o restante desse testemunho, ok? Eu dei trabalho na igreja, mas isso é outra história. Eu dei trabalho na igreja, mas isso é outra história. Eu dei trabalho na igreja, mas isso é outra história. Obrigado.